Fala galera, tudo bem? Leandro Disqueciate, hoje a gente vai ter mais um daqueles vídeos onde a gente faz um review e um unboxing e o escolhido hoje vai ser esse fone de ouvido aqui, 2.2 da Razer o Tiamat então a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá novinho na caixa então já vamos abrir pra unbox e depois eu dou minhas impressões e vou falando um pouquinho o que eu gostei nele e o que eu não gostei vamos lá? então tá aqui o fone, ele tem essa caixinha que dá pra você ver de interno uma caixinha bonita, bem clean, gostei então vamos lá vem um adesivozinho da Razer e um manualzinho aqui bem simples com as principais funcionalidades dele o fone propriamente bem embalado e aqui nós estamos com o fone ok, então com ele e mãos vamos falar do que interessa é um fone que na minha opinião é muito bem construído ele tem essa construção de plástico mas parece muito bem durável é um fone, isso é subjetivo, cada pessoa tem sua opinião mas eu achei ele um fone muito bonito ele tem aquela cara gamer mas sem exagerar eu não curto aquelas coisas muito com exagero, muito neon, muito não sei o que eu achei que ele faz um bom balanço entre algo mais clean e algo gamer é extremamente confortável, muito confortável esses isoladores aqui, isolam bem e o grande lance dele, o grande chamatriz é que ele é um fone 2.2 na realidade ele é vendido como o primeiro fone verdadeiramente 2.2 do mercado e o que isso quer dizer, o fato dele ser 2.2 é que em cada lado desse ele vai ter dois falantes um para o som normal, por assim dizer e outro para os sons de frequências mais baixas, os graves e realmente dá uma diferença gigantesca quando você está jogando um jogo como Battlefield ou Titanfall, um jogo com muita explosão realmente os graves ficam muito bem reproduzidos aqui por conta desse falante especial que é para a sub que está em cada um dos lados e também, cada um desses falantes, são falantes, os drivers, são de 40mm para quem tem um pouquinho mais de áudio sabe que isso é um tamanho grande para fone e normalmente os grandes tendem a sugerir uma qualidade de áudio maior existem mais coisas envolvidas no processo de construção esse microfone aqui, quase não achei de tão discreto que é super discreto, é muito legal isso, você não fica com ele no meio do seu caminho você só usa para os jogos que precisam, ele é super flexível tem uma qualidade mediana, acho que ninguém está comprando fone esperando uma qualidade muito alta ele é um fone com fio novamente tem um fio absolutamente gigante é muito, muito grande, porque eu acho que chega a ser quase que um defeito dele é difícil falar nisso, eu sempre estou reclamando de fio pequeno mas isso daqui transforma qualquer mesa num caos talvez se eles tivessem que ter bolado algum sistema retrato parecido com esse fone aqui, onde você não ficaria com tanto cabo sobrando e outra reclamação, também pequena novamente é que é um pouco confuso qual dos dois cabos P2 aqui é para microfone e qual é o próprio falante então se você desliga muito e usa em dois lugares e está sempre gamers adoram o escuro, então se você está no escuro ali, você vai ter dificuldade que é só essa corzinha aqui que identifica qualquer qual, ou seja, péssima, eles poderiam ter identificado melhor mas como vocês estão vendo, são reclamações muito pequenas no geral é um fone que eu gostei muito o que importa num fone desse toda a parte design, construção é importante mas o que importa é o áudio que está saindo aqui e o áudio é realmente maravilhoso não sou só eu que estou falando muitas reviews de sites especializados falaram disso e eu concordo a parte de grave dele é maravilhosa dá muita potência, muita porrada ele é um fone 2.2, ele não é um fone surround é bom a galera não confundir porque tem uma versão dele que é 7.1 ela é mais cara e os falantes de left and right são um pouquinho menores então é um fone melhor do ponto de vista de posicionar o 7.1 mas de potência de som, quem compara os dois eu não comparei, eu só tive acesso a esse quem compara os dois fala que esse dá mais potência no meu caso foi uma escolha eu confesso que eu escolhi esse primeiro pelo custo, acho que o custo benefício está mais em conta e eu já tenho um fone 5.1 com os falantes um da partner, muito legal então esse eu queria mesmo para jogo 2.2 e ele vem com o aplicativo para você simular um sistema 7.1, um sistema surround o aplicativo funciona muito bem quem não entende mais sabe que não existe mágica nesse negócio se o fone não tem os falantes como é o caso do outro o surround vai ser só simulado mas é uma boa simulação do surround e outro detalhe importante também é que esse é um fone que dá uma porrada muito grande nos graves como eu falei então não é um fone de fidelidade você escutar música, ver um filme nele é muito legal para quem gosta mas você deve ter em mente que seu som está meio alterado ali ele é um fone bem voltado para o gamer mesmo é legal ouvir música, principalmente umas músicas que tem uma batida pesada é interessante ouvir nele mas quem tem acesso a uns fones de fidelidade maior como sei lá, o QC15 da Buse, por exemplo que tem um grave potente mas a fidelidade dele é marcante você vai perceber isso mas fora isso ele é vendido o marketing dele, a Razer é um produto de gamer então não dá para reclamar disso então é um fone que eu recomendo gostei bastante tenho usado muito e recomendo a todo mundo aí que estiver procurando um bom fone gamer então esse foi o review do fone Tiamat 2.2 é um fone excelente nos Estados Unidos ele está saindo por 99 dólares é um preço de fone premium lá ou seja, fones mais superiores aqui no Brasil o preço vai variar mas como tudo aqui, infelizmente é mais salgado mas é um fone muito bacana você está querendo um investimento um pouquinho maior em fone e procurando uma boa alternativa para os games é esse daqui excelente potência de áudio um posicionamento de áudio apesar de ele não ser um fone surround verdadeiro a posição do áudio ele ficou muito perfeito você consegue identificar onde seus inimigos estão te atirando em jogos de tiro e é um fone que eu recomendo sem pensar duas vezes valeu galera muito obrigado se gostaram e não esqueçam de dar um like no canal e também de se inscrever para receber mais vídeos dicas, sugestões, reclamações são sempre bem-vindas obrigado galera até a próxima tchau 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 tchau